Conheça a linha de produtos Touch da Trinanda Mídia, com equipamentos de alta tecnologia e que podem ser usados para diversas finalidades. A linha Touch da Trinanda Mídia foi desenvolvida para atender diversos setores do mercado, com produtos interativos e multi-touch. Conheça mais sobre os produtos Touch da Trinanda. Totem Interativo Vertical Totem Interativo Horizontal Video Wall Interativo Totem Interativo 18,5 polegadas Painel Interativo Mesa Interativa Todos os produtos da linha Touch podem ter conteúdos personalizados e exclusivos. Quer saber mais? Visite nosso site www.trinanda.com.br Tchau, 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 t